Fala, brother. Beleza? O que você tá fazendo aí? Isso aqui que é o Feeded Spinner? Como que brinca? Pra que que serve isso aqui? Você tem dois aí? Deixa eu ver isso aqui. Ah, e tem LED. Deixa eu ver. Vou botar aqui dentro. Ah, legal, hein? Olha que legal. Pô, legal, hein? Deixa eu ver. Não dá pra fazer um gigante desse aqui? Fazer um gigante? Com LED? Hã? Hã? Fazer o que? Fazer um Feeded Spinner gigante? Sim. Você duvida? Duvido. Hã? Eu duvido. Duvida? Duvido. Tá duvidando do seu pai? Tô. Moleque, eu não sou da sua geração Nutella, não, bicho. Eu sou da geração que eu fazia meu carrinho de rolimã, eu fazia meu skate, eu fazia meu fliperama. Eu faço uma bagaça dessa aqui gigante. Eu faço um gigante. Duvida? Peguei mal agora. Peguei mal. Vou fazer um Feeded Spinner gigante. Vou humilhar esse moleque agora. Vai ver só. Tudo pronto. Depois do desafio do filhote, vou tentar fazer um Hand Spinner, um Feeded Spinner gigante. Bem grandão. Bom, o que eu comprei, galera, pra fazer esse negócio? Uma pistola de ar quente. Na verdade, eu comprei essa pistola de ar quente aqui, pra quê? Porque eu comprei esse tubo de PVC, bem grandão. Eu corto ele, abro ele. Se eu precisar fazer alguma emenda, tal, eu faço com ele, entendeu? Legal. Aqui. Comprei o óculos do Bono Vox. Pra proteger os meus belos olhinhos. Comprei parafusos. Mais parafusos pra fazer minha gambiarra. Não sei pra quê, mas eu comprei essa serra pra... Fita vermelha, spray vermelho também. Luvas, porque eu acho que o trem vai ferver. Super cola! Outra super cola, porque gambiarra tem que ter cola. Estilete, tesoura. Meu filho pegou pesado comigo, então ele vai ver só quem que é o professor Parnal dessa bagaça. Comprei LEDs pra fazer o meu handspinner ficar pica das galáxias, entendeu? É assento de privada vermelho. Essa parte eu não vou precisar. Outro assento de privada vermelho. Essa parte eu não vou precisar. Mais um assento de privada vermelho. Eu acho que eu vou fazer com essa parte aqui. Eu não sei. Eu acho que essa aqui vai dar pra fazer meu handspinner. Muito bem, Celso. Cadê o rolamento da bagaça? O rolamento da bagaça tá aqui. Tcharam! Um ventilador. Meu amigo, se essa bagaça vai dar certo. Ó, essa peça eu não vou precisar. Olha as pás do ventilador aí. Dá pra fazer um leque. Precisa. Nossa senhora! Aqui está o que eu preciso. O coração do ventilador. Eu vou precisar só, eu acho que dessas... Ah, isso é bom. Eu acho que eu vou precisar. Caixa do ventilador. Como que eu vou começar com essa bagaça aqui? Olha tudo que eu tenho aqui. Deixa eu mostrar pra você tudo que eu tenho aqui. Nessa bancada bagunçada. Vamos ver se vai sair alguma coisa daqui. A minha ideia é prender os assentos, os três, no motor do ventilador. Agora, como fazer isso pra prender? Não vai ser nada fácil. Eu preciso de um matelo. A ideia é pegar o motor, fazer um handspinner. Um handspinner grandão. Olha só, ele vira aqui. Olha que legal. Ele vira. Tá vendo? Ele vira muito. Então a ideia é colocar os assentos aqui nesse motor do ventilador. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que fazer a adaptação usando essas três peças que vem no ventilador pra prender as pás, os hélices e tentar colocar aqui na bagaça do motor do ventilador. Comecemos. Primeiro, eu queria pintar esse motor aqui. Ui. Pode ver que a peça aqui, ó. Ela é torta, tá vendo? Ela é bem torta, ó. Eu vou tentar endireitar essas peças pra que isso aqui não fique torto no formato de um ventilador. E fique reto. Eu preciso primeiro dar umas marteladas nisso aqui. O único lugar que eu tenho de concreto é aqui. Pra bater, eu vou bater aqui, ó. Retinho. Agora vem a etapa muito difícil que eu vou colocar isso aqui, ó. Prender isso aqui. Porque essa bagacinha aqui é pra prender aqui. Tá vendo? Aqui, ó. E aqui eu vou prender os meus... As minhas partes do meu fided spinner, do meu handspinner. Mas tem que ser bem centralizado. Preciso da caixa do ventilador. Bom, só pedir que vem. Cadê os parafusos? Aqui eu tenho os parafusos. Os boquetes. Eu não preciso o boquete. Ô. Ai, moleque, aí. Ô. Vamos lá. Tá beleza, tá beleza, ó. Coloquei aqui a primeira parte. Agora o esquema aqui é pôr isso aqui aqui na frente. Eu fiz isso aqui só pra fazer a medida primeiro. Vamos ver aqui a medida bem certinha pra não dar errado. Então aqui, ele vai ficar exatamente assim, ó. A minha dúvida é, será que ele vai aguentar? Eu vou prender ele aqui, forçando ele aqui, ó. Vou forçar ele aqui, ó. Forçar ele aqui pra que ele fique bem preso ali. Eu já peguei, ó. Peguei um negócio aqui. Isso aqui, como tá sobrando, eu vou entortar isso aqui pra cima pra que ele apoie... Pra que ele apoie a ponta do meu fided spinner ali, porque não rode. Então, isso aqui eu viro pra cá, ó. Já que não vai dar pra pôr o parafuso, eu faço isso aqui de um apoio, ó. Entortei aqui. Tá vendo aqui? Aqui tá bem firme, aqui, ó. Marco aqui. Marco aqui pra furar. Fica aqui pronto, ó. Deu certinho aqui. Tem que entortei aqui pra segurar. Eu vou marcar os três pra que eu já fure os três aqui. Forçou. Marcou. Forçou. Eita, Ferra, como é duro trabalhar sozinho. Tive uma ideia. Segurando as pernas aqui, ó. Segurando as pernas. Aí. Acho que aí tá certo, ó. Aí, agora eu marco aqui. Agora eu vou marcar o terceiro. Aí. Bom, agora eu tenho, ó. Os três estão marcados. Você tá vendo a marquinha aí? Pronto, nós já temos aqui agora os três suportes pra gente prender o nosso fided spinner aqui. Ai, meu Deus do céu. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não sei se vai dar certo não. Vamos ver. Vamos tentar. Eu vou tentar colar esses LEDs aqui, né? Vou ter que colar depois. Mas eu vou testar. Tô com duas colas aqui, ó. Colar nessa tampa aqui, ver se cola. Diz que cola tudo. Cola não, hein? Cola não. Essa aqui não foi muito bem, não. Vamos ver a outra cola agora. Também não cola. Outra bucha agora pra resolver. Não cola o LED no plástico. Eu tenho uma super fita aqui que eu uso pra colar microfone e lapela. Vamos ver se... Agora eu colo aqui, né? Não vai cair. Show de bola. Problema resolvido, ó. Agora não cai, tá vendo aqui? Não vai cair. Vou fazer dupla face. Vamos lá. Tem que cortar. Esse aqui vai dar um trabalho, hein? Esse pedacinho por pedacinho. Ou tesoura ruim. Não é possível. Nossa senhora. Tô perdido pra fazer isso aqui. Tô perdido. É fuzilado, não tô perdido. Já tive uma ideia. É você cortar com estilete. Põe aqui. Boa. Agora vai melhorar, não vai não? Vamos fazer tiras. Ó. Ai, Jesus amado. Quando não é um problema, é outro. Ah. Sai do meu dedo. Trabalho, hein? Agora temos parafusos grandes aqui. Vamos tentar colocar agora. Prender isso já no nosso rolamento. Porque na verdade isso aqui é um big rolamento. Vai dar certo. Vai dar certo. Vamos prender o primeiro aqui. Passar o parafuso. Pronto. Passou o parafuso. Vai tentar encaixar agora aqui, né? Que surpresa teremos? Qual é a surpresa? Bom de fazer isso aqui, que domingo eu chego na TV com a mão toda arrebentada. Tudo cortada. Vou apertar essa bagaça aqui. Apertar isso aqui. Vamos ver. Vamos ver. Já temos o primeiro aqui, olha lá. Está bem firme. Firme. Prendeu os outros agora. Está indo, moleque. Estamos fazendo aqui. Estamos fazendo aqui um hand spinner. Feated spinner gigante. Elétrico com LED e tudo mais. Um desafio que o meu filho falou aqui. Duvido você fazer um... Falei, rapaz. Eu quando era moleque, eu era inventor. Eu inventava meus brinquedos. Eu não sou da sua época não. Eu não sou da sua época Nutella. Eu fazia os meus brinquedos, entendeu? Deixa comigo. Fazer o outro aperto. Chegou a hora de furar mais um agora. E aí, crianças? Feated spinner gigante. Elétrico com LED. Isso aqui vai virar. Eu quero ver que velocidade que vai virar essa bagaça. Que hora que eu ligar... Ligar essa merda na tomada. Eu quero ver o que vai acontecer. Caçamba. Terceiro e último. Parafuso, parafuso. Esse aqui já está mais frouxo, né? Mais frouxo aqui sou eu, não, parafuso. Tcharam! Olha lá. Que legal aqui. Tudo bem preso. Deu até certo aqui, ó. O negócio que eu bulei de segurar ele aqui. E aqui desse lado, como que ele está? Virando para cá. Olha que legal que ele está aí. E olha que bacana. Hã? Está legal aí? Show de bola, hein? Eu posso, inclusive, com aquela peça que eu cortei lá, fazer algo aqui. Prender onde, hein? Não, acho que está bom aí. Se eu pintar isso aqui de vermelho, ele vai ficar legal. Só que demora para secar. Uh! Pintar o morro da minha mãe agora vai bater. Ah, fica legal, não fica legal um vermelhinho ali, ó. Bom, enfim, vamos pensar agora. Vamos pensar em como colocar o LED. Só que o LED eu coloquei aquela fita dupla face para ver se ele cola. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Espera aí. Vai ter que colar com esses vermelhos aqui, ó. Vou no LED aqui. Ah, está ficando feio aqui. Vou até acender o LED aqui, ó. Eu acho que vou ter que pôr assim mesmo, ó. Prender você aqui. Vamos ver o seu tamanho aqui. Que trabalho fazer isso aqui. Verdura que ele não colou. Bom, mas tem LED, ó. Tem LED na bagaça aí. Tem LED. Boa, apertei aqui. Já está aqui, ó. Já está piscando aqui. Ah, galera. O spray secou, pô. Enquanto eu faço a parte elétrica, eu acho que ele seca. Saca, não? Será que o fogo vai pegar fogo? Deixa eu ver. Ah, legal, hein? Vermelho, ó. Deixa eu secar agora essa bagaça que eu vou ler a parte elétrica agora. Bom, galera. Consultei aqui a parte elétrica aqui. Ligando essa bagaça aqui. Volta só isolar um fio aqui para não levar nenhum choque enquanto eu faço a minha demonstração. Vai que me dá um tranco aqui. Não estou a fim de levar um choque. Ah, igual aquele cara que foi fazer entrevista lá, né? Hora do teste. Hora do teste. Vamos ver se vai rodar essa bagaça também, né? Está tudo piscando. Deixa eu ver. Ele cabe ali? Não cabe nem ali na câmera. Jesus. Eu vou ter que abrir a lente da câmera lá. Aí, pronto. Abriu tudo. Aí. Agora cabe. Ui, é só tudo pendurado aqui. Vamos ligar essa bagaça aqui. Deixa eu ver. Ventilador. Vamos ver se vai funcionar. Atenção. Está rodando? Está começando a rodar? Ah, está desligado aqui. Espera aí. Levou um choque aqui. Atenção. Atenção. Aqui. Liguei. Está rodando? Está começando a rodar. Está começando a rodar, galera. Olha a bagaça rodando aí. Vai rodando. Olha. E aí? Vai balançar esse trem aqui. Roda mais rápido. Roteiro a velocidade máxima agora. Olha isso aqui. Ai, ai. O que está acontecendo na luz aí? Eu não consigo enxergar. Ai, ai. Está rodando a bagaça. Olha que legal que ficou isso aqui. Nossa. Vou até mudar a câmera de posição ali. Desliguei. Segura. Mudar a cor do LED. LED verde. Liga a bagaça. Vai. 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 Olha que legal que fica. Que legal que fica. Olha que demais isso aqui. Hã? Olha. No vídeo. Parece uma flor gigante. Olha que demais. Aí, moleque. Eu fiz um vídeo de spinner gigante. Olha lá. Uhul. Ó. Muito legal isso aqui. Olha. Vou trocar as cores. Fazer vermelho. Fazer vermelho agora. Olha que legal o vermelho, ó. Ó a do pião da casa própria. Ó a do pião da casa própria. Olha que legal. Olha que legal. Ó. Ó. Toca de cor. Verde. Verde. Olha que legal que ficou Tá moleque Acho que essa aqui bem clarinha vai ficar bonita Pesado Mais clarinho agora Mais clarinho, mais clarinho, vai Olha que lindo que fica Como será que vai ficar agora, hein? Um de cada cor Um de cada cor agora, vamos ver como que fica Legal, né? Bom, se você gostou do vídeo, deixa um like bem legal aí E se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe Avisa os amigos, mostra pra família, pra criançada toda aí Põe no grupo do WhatsApp, tá bom? Espero que você goste e dê um like aí Pra incentivar a fazer outras coisas legais aqui no canal Foi divertido, foi um desafio Vem cá, filhão! Você me desafiou, falou que eu não ia conseguir fazer um gigante Parabéns, né? Aê, moleque! Aê! Valeu, moleque! Obrigado! Não esqueça de deixar um like aí bem bacana no canal, tá bom? Obrigado a todo mundo, valeu! Adorei fazer isso aqui, ó Uou! A cabeça A cabeça Itači 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí